Oi, meus amores, do Indê Seriz, estúdio, meus amores, de Elori tá de volta pra vô, trazendo uma coreografia, que vocês estavam esperando, show de bola, gente, e se você ainda não é inscrito no nosso can, se inscreve a, e não perde nada. Então, gente, depois dessa participação especial aqui dos meus meninos, vamos lá, porque vocês estavam esperando muito essa coreografia, não tava? Diz aí o fim de semana todo aí, vocês esperando, já tinham muitos comentários pedindo que a gente passasse esse passo a passo, e eu vim aqui trazer pra vocês, ensinar essa coreografia no chão novinha, de Anitta e Pedro Sã. Então, simbora, chega de conversa que vocês querem aprender, não é não? Bora, roda a vinheta, Riquelme. E antes da nossa primeira sequência, gente, quero falar pra vocês que eu tô de look novo da Indê Seriz, gente. Esse crop é de novidade aqui na nossa loja, e se você quer conferir todas as peças, é só clicar aí no link da descrição, tá? Nosso link da descrição vai ter o nosso site que você vai escolher e a gente vai enviar pra todo o Brasil. Combinado? Show, vamos embora pra nossa coreografia, ó. Então, gente, simbora pra nossa primeira sequência, tá? A coreografia, ela vai começar com uma flautinha, beleza? Beleza? Então, a gente vai vir, ó, corpinho, 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 flautinha, 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 beleza? Depois, a gente abre colocando a mão na cinturinha. E aí vai começar a letra da música, tá? Nessa letra, a gente vai desfilar dois passinhos pra frente, ó, com a mão na cintura, tá? Direita e esquerda. E aqui eu abro. Direita, tá? Ó, tô aqui. Mãozinha vai sair da cintura e vai abrir e a perna direita vai abrir. E aí eu venho apontando. Esquerda, direita. Tá? Vou voltar agora com a minha perna esquerda, desfilando pra trás, ó. Esquerda, direita, abrir a esquerda. Tá? Daqui, em vez de apontar, né, a gente vai fazer olhar, olhar. Vou juntar a minha perna direita aqui e vou fazer uma ondinha. Tá? Vamos juntar tudo? Sete, oito, flautinha, 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 cintura. Desfila. Um, dois, abrir direita. Aponta, aponta. Volta com a esquerda, ó. Esquerda, direita, abrir a esquerda. Olhei, olhei, desliza. Tá? Isso um pouquinho mais rápido, certo? Vamos aqui tentar. A Tchelari vai tentar cantar aqui pra vocês, pra gente entender, ó. Ó, sete, oito. Tão, tananã, 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 nananã, bum, bum. Fiz esse hit pra todas elas, especialmente, só pra ver ela descendo. Tá? É esse tempinho. Vocês já devem estar conhecendo essa música, né? Tá bombando aí nas redes sociais, ó. Aí, fiz aqui. Bum. Deslizei. Vou rodar três. Rebolar três vezes o bumbum pra fora, ó. Três. Dois. Um. E tchá. Beleza? Então, fiz aí. Rebolei. Três. Dois. Um. Vou continuar aqui, tá? Segunda sequência, que já é o nosso refrão. E aí, a gente vai na música, beleza? Ó aqui o nosso refrão, ó. É aquele que tá viralizado aí no TikTok. E eu venho, ó. Um. Um. E dois. Tá? Aqui tem duas marcaçõezinhas, ó. Um, um e dois. E venho no passinho do TikTok, ó. Bum, bum, bum. Ó o bracinho. Parei aqui. O direito vai descer. E o esquerdo vai subir. O esquerdo fica mais ou menos aqui na mão, na altura desse ombro. A outra mãozinha fica aqui embaixo. E eu jogo três. Três. Dois. Um. Daqui, eu vou cair, ó. Três. Dois. Um. Tá? Dá três quebradinhas. Pode ser abrindo o joelho, tá? Pode ser só aqui. Do jeito que fica mais confortável pra você. É meio livre, tá? Essa parte, gente. Então, rebola. Três, dois, um aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Do começo do refrão. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Vem. Um. Dois. Três. E vem. Um. Dois. Três. Opa. Então, depois que eu sair daqui, eu vou fazer um. Dois. Três. Agora, com o meu braço, continua aqui, tá? O mesmo passinho daquele, só que a mão que tava embaixo, ela vai vir pra trás do quadril, ó. Três. Dois. Um. Então, sempre são três movimentos. Se liga, ó. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. E vem. Um. Dois. Três. E vem. Um. Dois. Três. Show? Vou repetir o refrão aqui, ó. Um. Dois. Três. De novo. Um. Dois. Três. E vai. Um. Dois. Três. Só que aqui tem a diferença que eu não faço mais três pra trás, é só um que vai dar um boom, ó. Boom. Show? Vamos até aí na música, e aí a gente continua na próxima sequência. Se bora, Ricardo, solta o som. Ó a fotinha, ó. Boom. Abriu. Voltou. Abriu. Dez. Três. 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 Dois. Um. Um. Seis. Dois. Um. Seis. Dois. Dois. De novo. Dois. Três. Um. Dois. Três. Três. Dois. Três. Aí, só um boom, tá? Yo, tá? Então, depois que eu terminei aqui o último, eu faço só. Boom. Vou continuar, tá? Se você quer treinar mais esse comecinho, só volta lá o vídeo, tá? E treina quantas vezes você quiser, mas aqui a gente vai continuar pra já já a gente dançar ela completona. Terminei aqui. Boom. Aí você vai abrir a mãozinha aqui, ó. A mãozinha vai ficar parada. E a gente vai dar passinhos pra trás, mexendo o quadril, ó. Quatro. Três. Dois. Um. E você dá uma leve quebradinha pro lado, ó. Tá vendo o meu tronco virando? Quatro. Três. Dois. Um. Começando com a perna direita, certo? E aí a gente vai fazer de novo, começando com a perna direita, só que agora é a ondinha, ó. Ondinha. 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 Começa a ondinha, eu vou fazer aqui de frente pra vocês verem, ó. Ondinha. 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 Só que é de ladinho, certo? Então, eu faço quatro quebradinhas pra trás. Quatro. Três. Dois. E três ondinhas. Ondinha. 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 Porque a quarta ondinha é eu virando pro outro lado, ó. Ui! Virei no quatro aqui. E vou repetir. Só que agora começando com a minha perna esquerda, ó. Quatro. Três. Dois. Um. Ondinha também começando com a esquerda, ó. Ondinha. 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 E o quarto, virando de frente. Beleza? Então, vamos só aqui do refrão, juntar isso daqui. Sete. Oito. No chão novinha. 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 No chão novinha. Novinha. Bum, bum, bum. Vem de novo. Um, dois, três. Um, dois, três. E vem. Um, dois, três. E bum. Joga a bunda pra trás. Pra trás. Pra trás. Ondinha agora. Pra trás. Pra trás. Virei pro outro lado. Joga a bunda pra trás. Pra trás. Pra trás. E vem. Pra trás. Pra trás. E foi de frente. Show? Aí ela vai falar. Pedro. Sampaio. E mais uma vez, o Pedro Sampaio mudou de passo, gente. Até vi umas três vezes aqui. De passo diferente agora do Pedro Sampaio. E o novo passo do Pedro Sampaio é o seguinte, ó. A gente vai subir perninha direita. E vai pegar no joelho com a mãozinha esquerda, ó. P. Drou. Todo mundo? Sete e oito. P. Drou. Vou cruzar e vou abrir minha perna. Sampa. Ó. Cruzei. Abre. Tá? Então, vamos lá. Sete. Oito. P. Drou. Sampaio. Uiô. A gente vai dar um chutão lá em cima, ó. Bum. Tá? Pego aqui, ó. O gancho com a minha perna esquerda. Bum. Tá? É o impulsozinho que eu dou com a esquerda, ó. Eu bato a esquerda pra direita subir, ó. Bum. Vamos juntar o pé do Sampaio. Sete. Oito. P. Drou. Sampaio. Vai. Tá? Aí a gente vem, ó. Vai começar outra flautinha, outra flautinha. Aí a gente vai vir tremendo o meu bumbum aqui, ó. Fica com o pezinho aqui, tremendo. E minha mãozinha vai subir, ó. Bum, 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 bum. Chegou aqui, ela vai fazer a flautinha. 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 Ó o movimento do meu corpo, ó. Ó a ondinha, ó. Ondinha. Ondinha. Ó o meu pé aqui, ó. Vai e desce. Vai e desce. Tá? Pra dar esse efeito. E vou fazer a mesma coisa agora com a esquerda, ó. Trema à esquerda. Trema à esquerda. E vem com o bracinho, ó. Tchum, 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 tchum. Flautinha. 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 Beleza? Então vamos de novo no pé do Sampaio. Sete. Oito. Pedro. Sampaio. Vai. Tchum, 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 tchum. Flautinha. Flautinha. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchum, 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 tchum. Na, 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 na. Flautinha, flautinha, flautinha. E bum! Pra iniciar novamente a coreografia. Fiz esse hit pra todas elas. Mas não acabou, tá? Tem um detalhe aí no finalzinho. Mas eu vou dançar até aí com vocês. Certo? Primeira partizona. E depois a gente para pra ensinar o finalzinho. Aí a gente dança uma completona. Solta aí, que é homem. Ó. Um. Tchá. Voltou. Tchá. Solta aí, que é? Rébala três, ó. Três, dois, um. Um. Refrão. Tchá, tchá, tchá. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Três, três. Dois, três. E um, um. Segura. Quatro, três, dois. Rebola. Três, dois. Virou de lado. Vem. Quatro, três, dois. Uma manguinha. Três, dois. Ó. Ficou. Pedro. Vai. Soltinha. Esquerda. Meio. 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 Tchá, senhora Riquel. Massa, massa. Muito massa. Então, a gente já fez aí metade da nossa coreografia. E o segundo bloco começa do mesmo jeitinho, tá, gente? Então, eu vou dizer qual vai ser a diferença aí do segundo bloco pra gente completar aqui nosso passo a passo. No segundo bloco, a gente vai fazer o começo, né, e tal. Vou voltar, e tal. Faço o refrão, e tal. Beleza? Faço o Pedro Sampaio. Só que antes do Pedro Sampaio, a gente tem esse passinho aqui, né? Tchá, 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 tchá. Pisa, pisa, pisa e vira. De novo. Quatro, três, dois, um. Tchá, tchá, tchá e vira. No primeiro bloco, a gente já viria pro Pedro Sampaio. No segundo bloco, a gente tem isso aqui, ó. Antes do Pedro Sampaio. A ondinha e a flautinha. E aí, ele faz. P-E-R-O-S-A-N-P-A-I-O. Tá? Então, a gente tem que se atentar a esse detalhe, beleza? Que no segundo bloco, eu vou ter isso aqui antes do Pedro Sampaio. E depois do Pedro Sampaio, eu continuo aqui, ó. Ondinha, ondinha e venho. Ondinha, ondinha. E aí, tem mais uma diferença. Quando a gente chega aqui no primeiro bloco, a gente vem pra esse passinho. Só que a gente já fez ele lá antes do Pedro Sampaio. Então, é como se ele tivesse saído de um canto e fosse pro outro. Beleza? Então, eu não vou fazer isso aqui no segundo bloco, combinado? Depois do... O que é que eu vou fazer, então, agora, Tia Lari? Um passinho novo, que é a última sequência que a gente vai aprender aqui na coreografia. Vou fazer de frente, pra vocês entenderem. Mas a gente vai repetir esse passo girando. Como assim? Ó, eu vou fazer. Subi. Olhei. Empinei. Tchá, tchá. Opa, vamos lá? Sete, oito. Subi. Olhei. Empinei. Tchá, tchá. De novo. Subi. Olhei. Empinei. Tchá, tchá. Subi. Olhei. Empinei. Tchá, tchá. Só que eu vou fazer isso girando. Não faz. Só observa. Tia Lari fazendo e aí depois vocês fazem uma comigo. Combinado? Sete. Então, eu vou vir aqui, ó. Tchá, 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 tchá. Flautinha, flautinha. Tchá, 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 tchá. Flautinha, flautinha. Subi. Olhei. Empinei. Tchá, tchá. 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 Show? E acabou, gente. Nossa coreografia. Faz o close final. E aí tá tudo certo. Tudo feito. Tudo lindo e maravilhoso. A gente vai agora uma completona pra vocês, tá? Entenderem aí essas diferençazinhas do segundo bloco que eu falei pra vocês. Show? Solta aí, Riquelme. Todinha agora. Gente, lembrando que se você não entendeu algum passinho, só volta o vídeo, repete. Quanto mais você repetir, melhor você vai ficar, tá? Em qualquer coreografia. Não é só nessa. É em qualquer coreografia mesmo. Você, quanto mais você repetir, melhor você vai ficar. Então, treina, treina, treina. Que vai dar tudo certo. Você vai dançar lindamente. Vai, DJ! Cinturinho, ó. Pum. Três reboladas, ó. Repara o refrão. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, 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 No meio, ó. Repete tudo, ó. Tá bom. E tudo no chão. Viu? Joga a bunda. Volta! Pum! 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 Ó a diferença aqui, ó. Agora o Pedro. Pedro, Sampaio. Vai! Lembra do passinho no final agora? Rubiu! Janta pra mim. Olhei. Tá gostosinho. Tchau, tchau. Viu? Olhei. Viu? Tchau, tchau. Olhei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aprendam mesmo. Se você aprendeu aqui com a gente no Indence, não esquece de marcar a gente aí nas suas redes sociais. Grava aquele Reels, grava aquele TikTok, marca o Indence Estúdio que a gente ama. Ver vocês aprendendo com a gente. Saber que vocês estão aprendendo com a gente. Porque esse trabalho lindo a gente faz aqui de todo coração pra levar a dança e a felicidade na sua vida. Beijo da Tcholari e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.